Salve família! Como que cês tão? Pra quem não os conhece, eu sou o Rafael E eu sou o Ângelo E nós somos os... Irmãos Cuca O que que a gente vai fazer hoje? Hoje nós iremos fazer review da Pay A gente não fumou ainda, a gente não provou a Pay Certo? Então a gente não pode falar se ela é boa ou se ela é ruim Sim Mas será que vale a pena, Ângelo? Será que vale? A gente vai descobrir isso depois da vinheta Então roda a vinheta Não é só uma mãe, é uma rainha Prometo pra mim mesmo Nunca te deixe Então é assim Vamos montar um host dela, o Ângelo já montou Eu vou montar, vou mostrar pra vocês um pouco do tabaco dela Certo? Eu vou falar um pouco do tabaco dela E aí a gente já volta fumando Enquanto isso, veja aí que eu vou falando do tabaco e montando um host junto com vocês Bora? Bem, como eu tinha falado pra vocês, eu vou montar um host, certo? Tá aqui meu hostinho Um beta Betinho, ele tá meio sujinho, mas isso daí não interfere em nada Lavei ele, só tem que tirar as crostas aqui Mas tá suado Vamos falar um pouco do tabaco da Pay Vamos lá É, primeiras impressões do tabaco da Pay Ela não é tão molhada E tem um corte muito bom Tem um corte maravilhoso E o cheiro da essência Nossa, o cheiro é magnífico, mano Depois a gente vai tirar uma por uma e a gente vai falar uma por uma pra vocês, ó Pra vocês só verem, tá? Eu vou só, ó Só com a pontinha dos garfos, ó Só com a pontinha do garfos, ó Pra vocês verem Como que é gostoso Não precisa nem colocar, ó Sempre abaixo do pino central, ó Primeiras impressões É maravilhoso, cara É maravilhoso Eu tô fumando um Walter Melon, né? Que é melancia E o cheiro dela é maravilhoso Só pra vocês terem uma noção Não tem aqueles galhão, né? Você pode ver que eu coloquei em todo ele aqui em volta, ó Eu coloquei tudo em volta dele, ó Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Você pode ver que eu coloquei tudo em volta dele, ó Mas não tem nenhum galhão Não tem nenhum negócio grandão de galho Tem nada, mano Olha que maravilha Vamos fazer uns furos no Roche? Papel alumínio Tum! Bora Tá aí, ó Bem esticadão Já era E bora pro vídeo, bora Então, mano Voltamos fumando, certo? O meu não tá totalmente aceso ainda Né? Então, enquanto a gente vai acendendo Vai esquentando um pouco do tabaco Fala um pouco pra gente O que que você tá fumando E qual a alguilha que você tá fumando? Meu vaso é um MDzinho, tá? Minha artinha é um bela grande O meu prato e o prato dele é o Royal Flush, tá? Qual é a marca dele? Zenit Da Zenit O meu rochão Pro Ruka, tá? E a essência que eu estou fumando é a Pei de... Maracujá Maracujá O nome dela é Passion Fruit E o que que você achou dessa essência? Cara, a essência é maravilhosa, tá? Ela é uma das poucas aí que chega perto da Passion Blend da Nye Que a Passion Blend é maravilhosa, tá? O gosto é bem presente Pra quem não sabe que a Passion Blend ela é da Nye E o gosto dela impregna todo o arguilho que você fuma, entendeu? Então, assim, a nossa comparação mais ou menos aí com ela Por causa da... O que impregna no arguilho, né? E porque também é gostosa de se fumar, entendeu? Ela é um tabaco, é uma essência gostosa, prazerosa Porém, fica um pouco enjoativa, né? Depois você fuma o segundo roch e acaba com enjoar Essa daí, pelo que dá pra entender É que não vai ficar enjoativa, entendeu? Eu acho que ela não vai enjoar não, viu? Assim, o gosto dela é bem presente, tá, rapaziadu? É muito gostosa de se fumar O tabaco dela é bem soltinho, não vem tanto milagre Então, assim, acende rapidinho, tá? Você consegue ficar numa duração de sessão aí De uns 40, 50 minutos com essa essência Tá mexendo os carvão certinho A essência tá muito boa, tá? O preço dela é bem acessível Eu não sei quanto quer, deve custar uns 10 reais aí É, como eu peguei em pack Então, não sei, mas deve custar uns 12, 13 reais Talvez É, a gente tá estipulando Hoje a gente tá aí com a Pacio A Pacio Fruit Nós estamos aqui com a Mint É... A Strawberry Strawberry, pra quem não sabe, é de morango Tá? A de Melancia A de Melancia, que é o Alter Metal Aqui, Limão Deixa eu ver Meu cheiro dessa limão Parece um limão siciliano Um bagulho mó louco E falando em todas as essências Nós estamos aqui com só 6, né? São 2, 4... Não, perdão A gente tá aqui só com 5 E na verdade são 6 Que a outra é a de uva verde A de uva verde A gente não conseguiu achar Então, tem Manda pra gente essa daí Que a gente quer provar E se vocês quiserem também Conte o conteúdo dela No canal, tá? Se vocês quiserem uma review mais É... Prazerosa Se você quer saber mais sobre a essência Tá? Manda pra gente aí embaixo Ou no nosso Instagram Que é Arroba Irmãos Underline O que vai estar aqui embaixo Na descrição Ele vai estar aqui, ó Né? Com o meu vídeo Anjo Fala um pouco mais dessa essência aí, velho Mano, a essência é maravilhosa Assim, como eu disse O bolso tá bem presente, tá? Assim De 0 a 10 Minha nota é 10, mano Que a essência tá muito boa Muito boa mesmo Tá Bem prazerosa Agora eu vou falar Eu Eu tô formando um Bless Certo? E sim Dolby Pra quem não sabe Temos review dela aí Certo? Soltamos Terça-feira Do Double Prato Ele já falou Que é o Royal Flash Da Zanich Meu Ah Meu rojo é um beta Certo? Com duas peças É... Hexagonal Né? Papel alumínio Pra melhor com a realidade Não temos patrocinador Então a gente não vai falar Em que não tem nem patrocinador Dá bem Mas a gente gosta de ressaltar Que não é preciso ter patrocinador Pra passar coisa boa pra vocês Eu tô fumando a Walter Melon Ela vem com um pouco de gosto Doce Mas eu vou manter com um pouco gelada Ela não é tão agressiva Num aspecto de gelado Mas, meu Ela é uma delícia Eu me surpreendi bastante Quando eu comprei Eu falei assim Meu Será que eu vou me arrepender? Eu comprei tanto de essência Mano Será que... Nossa Eu fiquei pensando várias coisas Mas aí depois Quando a gente provou Né? Meu Que delícia Vale muito a pena Muito a pena mesmo Você comprar É assim É... Eu gostei de todos os sabores Mas o que eu mais gostei Foram A pássio frutti Certo? E a limon Eu acho que são as duas mais top Certo? Depois vem a mint Eu não provei da uva ainda Infelizmente Onde nós compramos Não tinha Certo? Então a gente vai deixar aí Pra vocês Um pouco Da nossa percepção Do nosso Paladar Tá? Tem bastante gosto sim Anjo Tá? As nossas especificações aí Certo? Obrigadão aí Quem tá assistindo Certo? Tamo junto É um salvão Deixa aí Pra quem que vocês querem Que eu deixe um salve Que no meu próximo vídeo Eu vou dar um salve Pra todo mundo aí Acho que no próximo vídeo não Porque o próximo vídeo Vai ser gravado agora ainda Então assim No próximo do próximo A gente manda um salve Pra todo mundo Espero que vocês gostem Compartilhe Comenta Ativa o sininho de notificação E se você é menor de 18 anos Nós Não Responsabilizamos Mais Gostou? Se você É maior de 18 anos Perdão Se você é menor de 18 anos E tá assistindo esse vídeo Esse vídeo não é recomendado Pra você Certo? Anjo Se a gente tem alguma coisa mais a falar Da essência do tabaco Não Muito boa Só isso Só patrocina nós E tamo junto Que a gente vai exclusividade Aqui mesmo A gente vai fazer Só esse app De exclusividade E é isso aí Certo? Anjo Ele tá um engraçadão Hoje mano Olha lá Todos estão fazendo bolinhas Você só vê eu falando nos vídeos Eu nunca vi Eu sou sempre o mano da bolinha É E eu sou sempre o mais besta Só o que fala Mas é isso O gosto e o cheiro É maior que o preconceito É tudo nosso De cada vez Brau